Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson Loureiro, eu sou do canal Taxista na Cozinha. Hoje vou mostrar para vocês mais um super vídeo. Hoje vou mostrar para vocês como se faz um delicioso pão de liquidificador. Já está com água na boca? Então vem comigo! Pessoal, vamos dar início aqui no nosso pão de leite em pó, um pão rápido e fácil de fazer. Primeiramente vamos acrescentar aqui um ovo inteiro. 240 ml de água natural, 2 colheres de sopa de leite em pó, da sua preferência, 1 colher de chá de sal, 3 colheres de sopa de açúcar, de sua preferência, 10 gramas de fermento biológico seco, 3 colheres de sopa de óleo, de sua preferência. Agora, vamos bater por um minuto. Agora, depois de um minuto, vamos colocar em um recipiente e vamos acrescentar 3 xícaras de farinha de trigo, de sua preferência. E vamos misturar. Com a ajuda de uma espátula, vamos aqui misturar a massa, para que ela fique bem homogênea. Pessoal, a massa vai ficar nessa consistência, tá bom pessoal? Eu tenho aqui já a minha forma untada e enfarinhada, e a forma que eu estou usando mede 24 x 10 x 5 de altura. Ok pessoal? Agora vamos acrescentar aqui a massa do pão de leite em pó. Olha que maravilha pessoal! Vamos espalhar bem, com a ajuda aqui da espátula, para que ela fique uniforme aqui dentro da nossa forma. Vamos colocar aqui a forma dentro de um saco plástico, ok? Para deixar ele bem abafadinho. E agora, vamos cobrir aqui com o pano, que é para que ele fique bem abafado. E vocês podem optar por colocar dentro do forno, forno apagado viu pessoal? Por colocar dentro do micro-ondas, e aguardar por aproximadamente 1 hora, ou até ele dobrar de tamanho. Ok? A massa ficou descansando por 1 hora. Que maravilha! Olha só pessoal, como é que ele cresceu. Inclusive vai ser até difícil para poder tirar esse plástico aqui. Vamos lá? Caramba! E agora? Eu acho que vai dar uma zebra aqui pessoal, mas vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu peguei aqui uma faca, para poder tirar aqui parte dessa massa. Vamos ver se vai dar certo aqui. Pessoal, olha, ficou assim. Eu vou pincelar com uma gema, meia colher de sopa de café diluído, e uma pitada de açúcar. Se você não quiser pincelar, ele pode ir assim para o forno, ok? Vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, durante 25 minutos. Mas não se esqueça, depende do seu forno. Fique atento. Pessoal, olha que maravilha! Meus amigos, acabou de sair do forno agora. Ele ficou no forno a 180 graus, pré-aquecido, por 30 minutos. Pessoal, para desenformar, passei a faquinha em volta e desenformei tranquilamente, ok? Ele está meio morno ainda. Vamos aqui cortar um pedaço desse lindo pão. Olha que está macio pessoal, que maravilha! Olha isso! Muito macio, pessoal! Vou fazer assim, para vocês verem. Olha que maravilha! Olha que fofura pessoal! Olha aqui, olha! Olha que maravilha de pão pessoal! Agora chegou aquela hora que vocês gostariam de estar aqui no meu lugar, a hora da prova. Eu pergunto a vocês, vocês estão servidos? Maravilhoso! Muito obrigado a vocês, por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu fico feliz. Fiquem com Deus. Um beijo em todos. Um beijo em todas. E não se esqueçam. Viva a vida! Fiquem com Deus.